Ó, ó, tá aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó, tá vendo isso aqui? Vou dar a sua, vou dar a sua. Tchau, 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 você gosta de ficar no ativo? Tchau, Tchau! Vai, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Vai, tá aí, gente, né? Ó, eu tenho um pouco carro ainda. Salve, rapaziada, teus vlog com mais um vídeo pra vocês, mano, no vídeo de hoje, rapaziada, quero falar pra vocês, ó, vim sozinho, galera, na ponte assombrada, mano, vim sozinho, ó, fiquei de trazer o Sandoval aqui, não trouxe o Sandoval ainda, eu vou trazer o Sandoval, galera, ó, o lugar é ali embaixo, mano, só que o bagulho aqui é... Rapaz do céu, que barulho foi esse, cara, parece que tem alguém dando tira aqui pra cima, mano. Galera, então é o seguinte, mano, eu vou trazer o Sandoval aqui também, eu trouxe o Adevaldo já, vocês viram aí nos vídeos pra trás aí, e ó, o negócio aqui é tenso, é cabuloso, e eu vim sozinho pra ver se eu consigo filmar alguma coisa pra vocês, demorou? Então, se não é inscrito, inscreve no canal, deixa muito like nesse vídeo, tamo junto e bora lá pro videozão. Rapaziada, vamos descer aqui, ó. Tá tudo escuro, velho. O negócio tá louco aqui, cara. Rapaziada, e assim, mano, eu sempre gosto de vim nos horários mais cabulosos, entendeu? Porque agora tá beirando três horas da manhã já, família. Júlio de água ali, ó. E eu sempre gosto de vim nesses horários, porque é um clima mais, é um clima mais cabuloso, entendeu? Porque vocês aí podem estar assistindo esse vídeo agora de dia, só que eu aqui, velho, adrenalina é um bagulho muito louco, entendeu? E eu gosto de adrenalina, cara. Ó, normalmente, galera, as criaturas, elas saem desses buracos aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Então, família, ó. Ó, e eu falo pra vocês, cara, aqui é um negócio muito louco aqui, velho. Galera, eu fiquei de trazer o Sandoval aqui, galera. Eu vou trazer o Sandoval. Acho que eu tô vendo alguma coisa aqui, cara. Sabe quando você tá aparecendo... Sabe quando você acha que você tá sendo seguido pelo alguma coisa? Parece que tem alguma coisa aqui, meu. Ponte ali na frente. Pra lá, rapaziada. A ponte é bem ali, ó. Que sensação foda, mano. Apesar que tá bem clara aqui, gente, ó. Tem bastante luzes aqui, ó. Ué. O que que tá... Mano, parece que eu vi alguma coisa ali, mano. Tem alguma coisa ali atrás, ali, ó. Tem alguma coisa aqui, velho. Tem alguma coisa aqui, ó. Eu juro pra vocês que eu vi algum vulto aqui. Será que correu pro mato? Eu vi alguma coisa ali, velho. Eu falo, velho, que esse lugar aqui é muito cabuloso, velho. Esse lugar aqui é muito cabuloso, família. Pensa num lugar cabuloso, velho. Rapaziada, eu vou pra ponte, mano. Caraca, velho. Ó, ó. Tô ouvindo barulho de novo, mano. Tem alguma coisa me seguindo já, velho. Tem alguma coisa aqui me seguindo, mano. Eu só não consigo enxergar o que que é. Tem alguma coisa me seguindo. Tem alguém aí? Rapaziada, eu vou pra ponte, mano. Rapaziada do céu, velho. Galera, ó. E o engraçado que aqui, cara, é água, ó. Ó pra vocês verem, ó. É uma represa, é um lodo da bexiga, cara. Chegando agora na ponte, agora, ó. Não sei se compensa eu tentar descer lá embaixo. Pra filmar pra vocês, pra ver o que que tem lá de baixo também. Filmar ali, galera, pra ver. Vai que tem alguma coisa aqui embaixo. As coisas habitam debaixo dessa ponte aqui, velho. Que bagulho louco, cara. Olha aí, ó. Eu juro pra vocês, cara, que tinha alguma coisa me seguindo lá, velho. Tinha alguma coisa me seguindo, meu. Olha lá, rapaziada. Galera, igual... Galera, igual eu tô falando pra vocês. Esse lugar aqui é um lugar muito sinistro. É um lugar muito cabuloso. Pra vocês verem, ó. É um lugar onde que não passa pessoas, mano. Pelo fato de ter acontecido muitas coisas aqui. Acontecido muitas coisas, entendeu? E pessoas já morreram aqui também, entendeu? E é um lugar muito tenso, muito cabuloso. E eu tô abusando. Eu vim sozinho, mas da próxima vez eu vou trazer o Sandoval aqui. Ó pra vocês verem, velho. Que lugar cabuloso, cara. Ó. E assim, família, eu falo pra vocês, velho. A gente tem que ter coragem, né, cara? Ó, aqui tem uma trilha. Aqui, ó. Vamos subir mais, rapaziada. Aqui, ó. Ó o mato, galera. Olha que bagulho louco, velho. Isso aqui, ó. Nossa, mato aqui, pra ver, né? Pessoal, confesso pra vocês, cara, que é tenebroso, velho. É tenebroso, velho. Vim num lugar desse sozinho. É tenso, mano. Tá um fedor aqui, velho. Parece que tem alguma coisa morta por aqui, velho. Tem alguma coisa morta por aqui, eu acho, meu. Rapaziada, eu acho assim, cara. A gente tem que ter coragem, né, velho? Pra fazer essas loucuras aqui que eu tô fazendo agora, né, ó. É um lugar assombrado. É um lugar feio. Ó, ó a trilha. Ó a trilha aqui, ó. Olha a trilha, velho. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Família. Ó, tem mais um trio que entra pra cá, ó. Caraca, velho. Que bagulho louco, cara. É isso, velho? Vou sair daqui, rapaziada. Vou voltar, mano. Não vou ficar nesse lugar sozinho, não, cara. Da próxima vez que eu trazer o Sandoval, família, a gente vai entrar aí, ó. Da próxima vez que eu trazer o Sandoval, a gente vai entrar a mata dentro aí, ó. Vamos ver o que que tem aí, ó. Agora eu tenho que voltar. Agora eu tenho que voltar. Então, ó. Igual eu tô falando pra vocês aí, ó. Da próxima vez que eu vim aqui de novo nessa lenda, eu vou trazer o Sandoval e a gente vai entrar dentro dessa mata. Vamos ver aonde que dá essa trilha. Vamos voltar agora, velho. Vamos voltar. Ó, agora já são... Três e cinco da manhã, galera. Aí, ó. Esse horário é horário foda, velho. Sabe a sensação que dá... Parece que a gente tá sendo seguido, velho. Rapaziada do céu. Sabe aquela sensação? Sabe aquela sensação que dá da gente? Parece que a gente tá sendo seguido, galera. Parece que tem alguma coisa que tá vindo de lá, ó. Ó, tá fazendo barulho ali, ó. É alguma coisa, velho. Rapaziada, eu tô no meio da ponte agora, ó. Ó pra vocês verem aí, ó. Ó. Mano, que bagulho cabuloso isso, velho. Puta que pariu, rapaziada. Olha ali quem tá ali. Vai ali, rapaziada. Meu Deus do céu, velho. Vai pegar eu. Rapaziada, vai pegar eu, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse, rapaziada. Pera se vocês tenham gostado. Tá falando perto de mim ainda, mano. Fui. Fui. Fui.